Boa tarde, meus amores. Hoje nós vamos trabalhar a consciência na apostila. Nós temos aqui a continuação, né? A continuação do assunto. E nós vamos falar agora sobre atmosfera, ar, oxigênio, gás carbônico e vento. Aí cada um já tem especificado aqui, né? O que é atmosfera, inclusive, que nós trabalhamos, que é a camada de ar que envolve a Terra, né? A contém a mistura de gases. Dois deles são o oxigênio e o gás carbônico. Nós vamos aprender mais ainda lá na frente quando formos trabalharmos as plantas. Oxigênio, gás sem o qual as pessoas, os animais e as plantas não podem respirar. Nós precisamos do oxigênio para sobreviver. Sem ele, nós morreremos, né? E o gás carbônico? O gás carbônico é gás que as plantas utilizam para produzir seu alimento. Então, nós respiramos o oxigênio e as plantas respiram o gás carbônico. É uma troca. É por isso que a gente não pode deixar que destruam a nossa natureza. Vento. O ar em movimento. Por meio dele, percebemos a existência do ar. Eu já vi que algumas crianças, inclusive, já responderam a essa atividade. Porque eu postei essa página com a questão 6, né? E aí, algumas crianças já responderam. Como percebemos a existência do ar. O que o ar tem. O que é o vento. O ar é importante para os seres vivos. Por quê? Tem que dar o porquê. Por que que é importante, né? É importante por algum motivo. Aí, nós temos ainda mais alguns lembretes aqui sobre o vento, sobre as brisas, os ventos fortes, os vendavais, né? Que é importante que você entenda, né? Aprenda um pouco mais. Aí, nós temos aqui, leia e responda. Nós temos um mini texto aqui, né? Ciência Hoje das Crianças. É uma revista. O número da página é 24. E aí, você vai ler. Vamos ler? Vamos ler bem devagarinho aí, para que você possa entender. Ler não por ler. Ler para entender. Todo mundo sabe que o vento é o ar em movimento. O que pouca gente sabe é que o sol é o grande responsável pela existência dos ventos. O sol esquenta a superfície da terra, a terra esquenta o ar que a rodeia. E o ar quente dilata-se, fica mais leve e sobe, deixando seu lugar o ar mais pesado, mais frio. O ar quente que sobe, esfria e volta a terra, substituindo o ar quente. Esse ir e vir das massas de ar forma o vento. Para nossa proteção e para melhorar nossas condições de vida, precisamos conhecer e estudar os ventos continuamente. Olha, que bacana, hein, gente? A gente morre e nunca deixa de aprender um pouco mais. E aqui tem mais ou menos como é que funciona, né? A massa de ar, que nós chamamos de ar. Por conta do sol, isso acontece. É um fenômeno natural. Então, o ar sobe, o ar quente, e lá em cima ele fica frio por conta da água, né? Por conta da precipitação, por conta das nuvens, né? E aí, o que acontece? Ela retorna mais fria, que aí nós temos o ar. Que tem movimento, né? Dá aquele ar que mexe os cabelos, né? Que é um ar delicioso, maravilhoso. Aqui na página 18, nós temos a questão 13. Escreva se a frase é verdadeira ou falsa. Aí você vai colocar verdadeira ou falsa. Não só F e não só V. O ar é necessário à vida? O que você acha? A fumaça dos carros não prejudica o ar? A atmosfera é a camada de ar que envolve a terra? Só os animais precisam de ar? O sol é o grande responsável pela existência dos ventos? E aí você vai escrever e completar o espaço aí. E aí nós temos aqui um pouco mais agora sobre a água. Que nós encontramos a água nos estados sólido, líquido e gasoso. Como assim no estado sólido? No gelo, na neve, né? Nas geleiras. Este é o estado sólido da água. O estado líquido é o que nós encontramos nos mares, rios, lagos, fontes, né? Entre outros lugares aí que você vai encontrar. Essa água que nós tomamos banho e que bebemos. Esse é o estado líquido. E o gasoso? Na atmosfera, em forma de vapor, né? Às vezes a gente vê a água ali, num local, derramou a água. E aí quando você volta, a água simplesmente sumiu. Ou ela evaporou ou ela infiltrou. Nós já estudamos sobre isso, né? Quando ela evapora, que tem um nome, né? Nós encontramos ela. Esse é o estado gasoso dela. E aí nós temos aqui mudanças de estado da água. Que nós vamos ter que trabalhar bastante. Que é o sólido para o líquido. Que nós damos o nome de fusão. Que é o derretimento do gelo. A fusão é o derretimento do gelo. Quando ela derrete, nós chamamos ela de fusão. Do líquido para o gasoso. Que é a evaporação. O vapor que se desprende durante a fervura da água. Esquenta, né? E aí ela vai fazer o quê? Vai evaporar, às vezes. A mamãe deixa a panela no fogo. Vocês já viram isso acontecer? E aí, quando ela vai atrás, já evaporou. Já está lá, faltando um dedinho. A panela chega a estar quase preta, né? Evaporou a água ali. Da panela da mamãe. O estado gasoso para o líquido. É condensação. Como o vapor, ao encontrar uma temperatura mais baixa. Então, nós temos aqui na tampa de uma chaleira. Transforma-se em gotinhas de água. Essa é a condensação. Quando a mamãe está fazendo comida, por exemplo. E aí ela tampa. E aí nós temos o estado gasoso, né? Que aí ela está ali todo o tempo ali. Quando está fervendo. E aí, esse gás vai para onde? Ele se transforma em estado líquido. Por quê? Porque ele fica ali na tampa da panela em gotículas. E nós chamamos esse estado de condensação. E o estado líquido para o sólido. Como é que acontece? Nós temos o nome, damos o nome a ele de solidificação. Que é a formação do gelo. Você pega uma garrafa com água. Coloca lá no nosso congelador. E aí ele vai se transformar em sólido. Em gelo. Nós damos o nome deste estado de solidificação. Tá bom? E aí nós vamos estudar um pouco mais sobre isso para frente. Mas é importante que a gente já vá. A professora vai passar algumas experiências. Vocês aproveitem para fazer essas observações dentro de casa. Nessas explicações da professora. Para que você possa entender melhor. Aqui nós temos, olha só. Do líquido para o sólido. Do sólido para o líquido. E do líquido para o gasoso. Que se transforma em líquido de novo. Aí tem um lembrete aqui. Com o calor do sol, parte das águas dos rios, lagos e mares evapora continuamente. Transformando-se em vapor da água no ar. Que sobe e condensa. Formando gotinhas de água e cristais de gelo. São as nuvens. Essas gotinhas se juntam. Ficam pesadas. E caem como chuva. Que nós chamamos de precipitação. Chuva nada mais é do que precipitação. E aqui, olha. Mostra direitinho como é que acontece esse ciclo. Aqui o sol, olha só. E aí o que acontece? Transforma a água em vapor. Porque ele esquenta. E a água sobe para as nuvens em gotículas. E aí ela se transforma em que? Em cristais de gelo. Que são as nuvens. E essas gotinhas se juntam todas e caem com chuva. Como precipitação. E aqui nós temos a atividade. Em que estados a água pode ser encontrada na natureza? Dá uma olhadinha lá no material que a professora já mostrou aí para vocês. O conteúdo. É importante que você releia. 15. Onde encontramos a água no estado líquido? Vai lá. Dá uma olhadinha lá. Mãe, não faz para ele. Não mostra para ele. Deixe ele ler e encontrar. É importante que ele encontre. Leia e entenda o que ele está lendo. 16. Onde encontramos a água no estado sólido? Também da mesma forma. Pesquisa aí no seu material que tem aí. 17. Responda as perguntas e preencha. Como é chamado o estado da água na forma de vapor? E aí você vai colocar. Aqui está faltando os numerais. E você vai pôr aqui. Completa. Número 1. Que já tem aqui 2, 3 e 4. E aí você vai encontrar. Tá? Para a palavra correta. Vai descobrir. E vai escrever aqui. A número 1 está assim. Como é chamado o estado da água de forma de vapor? Aí você vai escrever aqui. Vai ver quantas letras tem. E vai colocar. Completar na cruzadinha correta. Tá bom? No espaço correto. 2. Qual é o nome da mudança da água no estado gasoso para o estado líquido? Da mesma forma. Vai colocar o número 2. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. E você vai completar com a palavra correta. 3. Qual é o estado da água encontrada em maior parte da Terra? E aí você vai procurar e fazer da mesma forma. Como é chamado a alteração do estado da água, do estado líquido para o estado sólido? E aí você vai completar aqui a cruzadinha. Tá bom? Coloca o número. E aí depois você vai contar a palavrinha. Vai colocar aqui direitinho quantas letras tem no lugar correto. Ok? 18. Como ocorre o ciclo da água na natureza? E aí você vai escrever aqui. O que é fusão? Dê um exemplo. E você vai escrever aqui. Tem lá, gente, direitinho. Inclusive o exemplo que você pode encontrar. O que é evaporação? Dê exemplo. 21. Procure saber mais sobre a água que abastece sua cidade e responda. Para onde vão os esgotos da sua cidade? Vocês acham que tem esgoto da cidade? Dá uma pesquisadinha aí. E depois a gente pode até conversar sobre o assunto. De onde vem a água da sua cidade? Dá uma pesquisadinha aí. Vamos saber de onde vem essa nossa água suja, né? Que meus canos estão todos entupidos. 22. Qual é a importância da água na vida das pessoas? E 23 é uma pesquisa. Quais os problemas? O excesso de chuvas pode causar. Você está vendo aí todos os dias na televisão, nos jornais. Você pode escrever aí. Quais os problemas a falta de chuvas pode causar. Tá bom? Então, gente, essa é a nossa aula. Qualquer coisa, eu estou aqui. E pode me mandar aí no PV. Tá bom? Boa aula. Boa tarde. Beijos. Tchau.